Salve, salve, gente! Galera da Podasfera, tá começando mais um Timecast aqui no canal Robson Laureano. Coisa boa, viu? E hoje aqui com um convidado super, super especial. Ele é o Big Dog. Vamos saber por que o nome dele é Caquinho Big Dog e agora Caquinho! Tudo bom, seu Robson? Tranquilidade? Prazer demais estar aqui. Eu tinha que vir nesse podcast. Tarda, mas não falha. Ah, não pode falhar, não. E pra conversar com o Caquinho junto comigo aqui, meu amigo bola murcho, Mário Brito. Tudo bem, Mário? Tranquilo, feito um grilo. Vê no amigão aqui, ó. Olha a camisa do cara, velho. É só pra quem pode, né? Pois é. Não é todo bem que é charmoso assim, não, né, gente? Agora eu vou te falar uma coisa. A partir de agora, você vai curtir várias histórias, canções, piadas desse mestre do humor, dessa figuraça Caquinho Big Dog. Ô, Caquinho, começou quando? Quando é que você descobriu essa sua veia humorística, essa veia cômica? Ô, Robson, eu acho um barato que eu nunca consigo identificar exatamente como começou, mas eu consigo identificar que o humor foi o grande divisor de águas na minha vida. É. A presença do humor fez com que eu superasse muito, com muito mais facilidade, minha paralisia infantil, que foi com dois anos de idade. Você sabe como é que criança é cruel? Então, um goza o outro mesmo. É o bullying, né? É o bullying. Sempre foi presente na minha vida. A criança, apesar de ser uma coisa maravilhosa, ela é muito cruel, né? É cruel. É natural do ser humano fazer isso mesmo, reagir diferente com o diferente. Você não tem muita aceitação com o diferente, né? Só que a gente aprende a lidar com essa diferença e uma das grandes armas para lidar com essa diferença é o bom humor. Verdade, verdade. Você aprende a ser brincalhão, a pessoa põe o apelido em você, você assume o apelido e brinca com ele. O legal é que eu não contava algumas mazelas que acontecem como deficientes. Quase toda semana acontece uma legal. É porque é o contrário do Magela. O Magela está sempre contando, né? Isso. E por causa do Magela, quando a gente foi fazer o show Juntos Cegos, Mancos e Loucos, ele estava contando as mazelas acontecidas com o Cegos. As mazelas, não. As mazelas. Dá para fazer um trocadilho bom. Aí eu pensei, por que não contar as mazelas também do Caquinho, que são muito divertidas? Aí começamos a juntar, eu vi que tinha muitas para contar. A partir dessa história com o Mário, apareciam várias outras. Semana passada eu tive uma, para você ter ideia. Eu fui à Casa Branca visitar um amigo lá. Na hora que eu estava voltando, estava sozinho, furou um pneu do carro. No final da descida ali, de saída de Casa Branca, parei o carro na descida, estou trocando o pneu, o pneu da frente. Quando eu estava quase terminando de trocar o pneu, chegou um cara. Isso era 11 horas da noite, quarta-feira, ninguém na rua. O cara parou e ficou de braço cruzado assistindo eu trocar o pneu. Eu já estava apertando os últimos parafusos e eu acho que eu estava apagando o cofrinho, que eu estava no chão e eu desjuei. E eu limpei, olhando e eu desjuei lá trocando, né? Quando eu acabei de colocar o último parafuso, ele olha para mim e fala assim, ó velho, se você abrir a traseira, eu ponho tudo lá para o senhor. Eu falei, tá doido? Eu tinha um Fusquinha, Robson. Todo mundo teve um. Todo mundo já teve um Fusquinha. O meu era 74. Era Fuscão? 1500? 1500. E 74. Um dia eu mandei arrumar os freios dele e os pedais do Fusquinha, tudo preso num parafuso só, né? Aquele parafuso central que passa naquele bojo. O cara não apertou aquele parafuso direito, não, menino. Está aí eu vindo para casa, a oficina era lá no horto e eu voltando para Nova Granada. Quando eu estou passando pela platina, eu vou pisar no freio, sai freio, sai pedal, sai tudo. Eu atravesso o carro e bato no... Pô, coitado de um táxi. Ai, ai, ai. O sinal estava aberto para ele e fechado para mim. E eu bati no carro do taxista. E aquilo eu bati o peito no volante, que o Fusquinha, o cinto é abdominal, né? A gente usava cinto, né? Bati o peito no volante com muita força. O volante tem uma entortada. Eu não estava conseguindo falar direito. Saí do carro de joelho. Estou parado de joelho lá do lado do carro. Vem chegando dois caras lá. Vão levantar o cara. E eu estou só pensando, não levanta não. Eu não conseguia falar. Os caras vão me levantando. Quando eu acabo de levantar, solta ele. Eu falo, não solta não. Ele solta o despenco no chão. O outro ia para eu cair. Tem jeito, né? Isso aí bebeu para danar. Ai, 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 ai. Agora aqui, para quem não sabe, aliás, acho que todo mundo sabe. O Caquinho Big Dog, além de contador de mentira, de caos, de piadinha, é um baita compositor, músico, violonista, cantor, professor de violão, inclusive. E dos ruins. É, não, é que o cara é professor de violão, baita música. Aí vem para a gravação do nosso podcast com um violão, entendeu? Que é um violão com cabo, mas só que esqueceu de falar com o Lucas, com a galera toda aqui. O violão não é acústico, ele só é elétrico, ele só funciona plugado. Certo. Mas nós vamos conseguir fazer um somzinho aqui que dá para cantar. Por exemplo, o Caquinho Big Dog, qual foi a primeira composição sua que realmente você falou, pô, essa daqui vale a pena eu cantar para a galera ouvir? Ó, eu gosto muito da música simples. Eu acho que o grande segredo é na simplicidade. A música mais conhecida do mundo, o pessoal fala, ah, qual que é a música? Parabéns para você, nessa data, quer ir em qualquer lugar que você canta, do mundo. Estruturalmente. Até porque todo mundo faz aniversário, né? Pois é, e estruturalmente é uma música muito simples, né? Você poderia arrumar uma música mais complicada, tem sempre aquela discussão dos Estados Unidos, até hoje eles discutem sobre o hino americano, que o hino é lindo, mas ele é dificílimo de cantar. Então, por ele ser muito difícil de cantar, eles falam, pô, poderia ter escolhido uma musiquinha mais fácil, que entrasse na cabeça das pessoas. Mas eu sempre achei que a simplicidade na música é o mais difícil de achar. E, meu Deuso, foi uma música que eu alcancei a simplicidade da letra, da música, a estrutura musical. Qualquer aluno de violão com três meses sabe tocar, e é uma música que pega por causa da ideia diferente. E é uma ao barato que ela nasceu muito antes do Caquinho Big Dog. É mesmo, eu adoro, eu adoro. Eu compus na época que eu tinha uma namorada no colégio Estadual Central, eu ficava esperando ela sair da aula. Aí, com o violão lá tocando com a turma, um dia eu comecei a compor e fiz o refrão. Ai, meu Deuso, esse negócio é bom, manda logo aí de riba. Aí, fui criando a música. Quando ela saiu da aula, a música estava pronta. Isso foi uns cinco, seis anos antes de criar o Caquinho. Mas foi inspirada em alguma mulher, não, né? Não, foi numa expressão que uma mulher falou. Aí, o nascimento do Meu Deuso foi interessante, que era uma menina que eu tinha muito interesse nela. Ela era ascensorista de um prédio, que eu trabalhava no prédio. Todo dia eu via, eu falava assim, não, eu tenho que ter uma chance de conversar com ela. Eu sou muito tímido. Eu esperava um momento, assim, que estivesse só nós dois no elevador e nunca estava. Um belo dia eu consegui convidá-la aí pra minha escola. Ela foi lá de tarde. Quando ela chegou, pegou no violão lá pra aprender. Ô, meu Deuso, estreia muito difícil. Ela era a maior roceira do mundo. Então, ela que falou, ô, meu Deuso. Quando ela falou aquele ô, meu Deuso, eu gostei demais da expressão. Aqui, então canta, ô, meu Deuso, pra gente. Eu falei, eu tenho que pegar isso na estrutura. Aí, eu peguei pra canção já. Não, inclusive essa música, a Xuxa cantou com você. Você no programa da Xuxa na Rede Globo, né? É, ó. Todo mundo curte isso. Isso é bom demais. Eu mostrei um monte de músicas pra Gene Geno. Quando chegou em, meu Deuso, ela falou, essa tá gravada amanhã. E eles gravaram, né? É, essa tá gravada amanhã. É, porque foi muito legal. Muito boa, muito boa. Canta assim pra gente aí. Vamos lá. Ô, meu Deuso. Por causa das bestagens tão misto, as bobagem tão bobo, você me largou, eu. Me deixou eu na solidão, sofrendo tão só, quando você se escafedeu. Conzói que a terra de comer, eu te vi indo embora, saindo lá fora. E pedi pra meu Deuso. Ô, meu Deuso. Meu Deuso. Meu Deuso excomunga essa mulher que não mais me quer. Mata ela pra eu. Trouxida, Jesusinho. Ai, meu Deuso. Manda logo aí de ripa um caminhão de ripa na carcunda dela. Que malvado, hein? Tomara que ela pegue tifo, pela vida cifo e que quebre a espinhela. Ai, meu Deuso. Ai, meu Deuso. Manda logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me queirou. Tomara que a negócio dela me encha de pareba, pra não dar pra outros homens o que Antônio era meu. Egoísta, né? Meu. Meu, gente. O Big Dog, ele tem uma expressão em uma das músicas dele que eu acho fantástica. É, é, eu fingi eleição. O cara, eu sempre nos meus programas, eu lembro, como diria Caquinho Big Dog, eu fingi eleição. Eu adoro usar os termos mineiros. E daquela forma, assim, eu componho em mineirês de uma forma tão arraigada. Porque eu estudei letras, eu não formei em letras, eu não sou professor de português. Mas sempre fui muito interessado pela língua portuguesa, eu sempre gostei. E acho que a língua nasce, é na linguagem falada. Todo mundo sabe disso, né? A língua se desenvolve na linguagem falada. Você cria a linguagem escrita depois pra criar uma norma culta, uma forma de difundir aquilo pros outros. Pra poder representar aquilo que você falou, pra poder representar graficamente. Isso, e o mineiro, então, é criador de palavras, que é a beleza. Não, é demais da conta. Não, criador de palavras e diminuidor de palavras, né? Não, e é um barato que é o seguinte, se você tem um copo, é copo. É copo. Se você tem dois, uns copos lá. É uns copos lá. Uns copos. Uns copos. Agora, se tinha copo, tinha uma copa aíada, menina. Copa aíada. Aí isso serve pra tudo. Copa aíada serve pra tudo. Tinha gente. Tinha gente, um montinho aqui, um montinho. Tinha muita gente. Agora, tinha gente espalhada pra tudo. Um agenta aíada. Um agenta aíada. Isso serve pra tudo. O Caquinho, quando eu vim pra cá, pra BH, 20 e tantos anos atrás, eu, após, como eu disse, quando o mineiro falava alguma coisa, eu ficava... Eu não queria pagar mico, né? Dizer que não sabia, né? Aí eu pensava, parava, falei, eu tenho que descobrir o que é isso, rapaz. Porque, gente, além de cortar sílabas, a gente emenda tudo, né? É verdade, verdade. E fica difícil, por exemplo, igual quando a gente chega no Nordeste. Você já chegou pra fazer férias no Nordeste? Férias no Nordeste. Aí vem aquele menino pra vender os negócios e pergunta, o que é que tem pra vender? Quando ele responde, você não entende nada. Nada, nada, nada. Porque o que ele fala... Muitas coisas sensacionais. A gente não tá acostumado com o que ele fala. O que a gente vê no Mineireza é o seguinte. Qualquer lugar do Brasil, a mulher vai chamar o marido, o pessoal, pra almoçar. Ô, gente, o menino tá na mesa, vamos almoçar. Aí a mineira chega na Janinha e fala assim, almoçar? Acabou, acabou. A tua mãe já sabe o que é. É simples, vamos economizar. Computador de mineiro estraga. Só outro menino pra consertar. Que os caras ligam pro TENG assim, alô, o trem aqui não tá negociando, não? Provavelmente não tá negociando. E ele entende, você já coisou na negócio? Eu coisei, mas não tá treinando, não. Então o problema é na rede. Ele se entende. Vou colocar aqui o tradicional do tal do NU, né? NU, NU. O NU é abreviação de quê? O NÓ. É NÓ Senhor do Perpétuo Socorro. O NU é quando você tá... Um amigo nosso, que nem é mineiro, mas ele explica muito bem sobre o mineirense, que é muito... Eu achei muito pertinente a explicação dele. O NÓ é quando você não está presente com o fato. E o NU é quando você tá presente. E sem roupa, né? E o exemplo é maravilhoso. O exemplo é assim, o cara chega e fala assim, pô, o Mário Brito, vê que pena. O Mário Brito tava com o carro D parado, o cara vem e chapou na traseira D e faz NÓ. NÓ. NÉ? Agora se você tá lá na rua, o Mário tá parado, vem o cara e chama e fala NÓ. NÓ. Aí na hora é NÓ. Depois é NÓ. Algumas expressões são muito legais e as pessoas não sabem onde nasce, né? Por exemplo. A gente usa o desgramado. Desgramado. O desgramado é interessante. O desgreta também. Eu adoro o desgreta. Hoje, o desgramado hoje é depreciativo, mas ele já foi assim... Elogio. Elogio, porque os escravos que trabalhavam nas minas tinham que conseguir 10 gramas de ouro por semana, senão não tinha a cota de comida. Ah, o grama vem daí. Isso. Aí os que conseguiam 10 gramas tinha a cota total de comida. Os que não conseguiam tinham metade da cota de comida. Aí eles falavam, por exemplo, o Mário já conseguiu as 10 gramas dele e já tá 10 gramado. 10 gramas. Ou seja, essa 10 gramas. Ah, eu pensei que era o 10 de não ter, né? Isso. E aí começou daquela negócio do cara procurando e ele já conseguiu oito, mas não conseguiu as 10. Ô, 10 grama. Cadê as 10 gramas? O Mário quer dizer que tu é 10 gramado, né, Mário? Você vê o negócio, cara. Toda vez que eu vou jogar futebol, que eu vou pro campo, eu prefiro jogar no campo de terra, porque eu sou 10 gramado. 10 gramado. Eu pensei que 10 gramado era o cara que perdeu o cabelo, era o careca, né? 10 e tá 10 gramado, 100 gramas. Uma das fontes que falam da expressão é a partir desse que os escravos que tinham 10 gramas, que conseguiam 10 gramas durante a semana, tinham a cota total de comida na semana seguinte. Os que não conseguiram tinham só metade da comida. Aí, se você tava desgramado, você tava bem, porque você já tinha as 10 gramas da semana, você vai comer bem. Você fazia de tudo pra ser um desgramado. Agora, o Caquinho McDougue, o humorista é um cara que tem que ter uma visão da vida diferente, né? Eu sempre falo. Por exemplo, ele anda por aí buscando as oportunidades de fazer humor, né? Aliás, o escritor também, assim, o compositor no geral, né? Mas o humorista fica, de repente, uma situação, ela mais crítica, uma situação... Eu acho que isso é pra todo artista, né? Todo artista tem que estar ligado. Tem que estar com aquele time ali, é. O artista de música sertaneja, por exemplo, ele procura, às vezes, na dor do outro, descobrir as dores de amor que ele vai retratar naquela canção. Porque se você for esperar cada um, a mulher, pisar no seu coração, que é tanto se compõe uma música de cor, você tá frito. É muito melhor a dor do outro que a sua, né? Não, e o seu? Cantar o chifre dos outros é muito melhor do que cantar o próprio chifre. O Caquinho agora fala em dor, Caquinho McDougue. Falando em dor, quer dizer que tem uns cantores sertanejos que parecem que ficam sentindo dor lembada, a calça muito apertada, né? Eu não sei onde é que eles arrumaram essa moda, mas a calça de cantor sertanejo tem que ser apertada. Acho que não sai a calça aguda se não apertar lembada. Zezé de Camargo deve estar sempre com a calça muito apertada, Eduardo Costa, né? É por isso que eu canto tão grave, porque eu sempre sei os bichos mais surdos, mas se você apertar, você canta uns... Ah, esse A então é tá apertado lá embaixo. É, sim. Aí dá apertado, cara. Não, e já reparou que cantou sertanejo? Pelo menos os mais de antigamente, era tudo com a calça muito apertada e o pessoal dizia que colocava assim... Menina, aquele é truco pra você cantar o trêmulo, pra você fazer o treinado, dá pra fazer nada. Aí você bota gelo na cueca que vai escorrendo pelo rio Garfones. Gelo na cueca. Ô, Caquinho, você lembra, nós comentamos uma vez, nós estávamos fazendo um show, todo mundo rindo, e tinha um cara que não ria de jeito nenhum. Esse camarada que não ri, ô Robson, ele chama mais atenção da gente do que quem tá rindo. Então, você fica ali no pau... São muitos rindo e são um cara... E começa depois a crueldade, que é a plateia reparar que ele não tá rindo, enquanto o tempo tá reparando, te incomoda. Quando a plateia pensa, o Aécio também não tá rindo, ô bicho, aí te incomoda dobrado. Aí você olha pra onde, o cara não gostou não, né? Não, e tem um detalhe, aí provavelmente você vai ficar o tempo todo justamente prestando atenção nesse cara, né? Então, nesse cara... Aprendi a não preocupar com isso com o tempo. Esse mesmo cara que o Mario tá falando, que tava com a cara fechada, chegou no final do show, ele comprou o livro do Mario, ele comprou o CD meu, ele tirou foto com a gente... Ele só não gostava de rir, né? Curtiu e adorou. Não sei por quê. Ele tava rindo por dentro. Talvez tinha algum problema de cicatriz, não sei o que que era. Não, não, tá rindo por dentro. Agora, o melhor caso, a gente passou, foi junto com a Magela, numa noite que tinha mais humoristas. Tava eu, Magela, Naila Brizar, o Mágico Renner e mais um que eu nunca me lembro quem era. E a Naila chegou e falou assim, tem uma mulher na primeira fila, mas com a cara daquelas, não ri de nada. Cara de que comigo não gostou. Isso. Aí o Renner brincou com essa mulher também, o outro humorista também brincou, o único que não brincou sou eu, porque eu já tenho a mania mesmo de não mexer muito com o público e o Magela porque não tava vendo quem era. Mas nós dois não mexemos, mas os outros três mexeram com a mulher. Beleza. No final do show, chega um casal junto com essa mulher junto, aí o rapaz do casal fala assim, inclusive eu trouxe a minha irmã que é surda muda, mas ela adora vocês, agora eu vou explicar pra ela o show. Ela é surda muda. É por isso que ela não tava entendendo naquele momento, ia ser tudo explicado pra ela depois. E o nosso grande amigo, o ator do Buffet de... Buffet Scassio. É. Buffet Scassio, o Carlos Nunes. Carlos Nunes. Eu esqueço o nome do Carlinho. Grande Carlos Nunes. É uma vergonha de esquecer, mas eu sempre esqueço. O Carlos Nunes contou uma história muito bonita, é verdadeira e muito sentimental, muito pesada. Emocionante. Ele fala que ele tava fazendo um show e tinha uma senhora muito triste, na frente não tava rindo de nada e tinha uma cadeira vazia do lado dela. No final do show, ele a procurou e falou assim, ó, hoje a senhora não contribuiu comigo, que o show de humor é metade a gente que faz no palco e a outra metade é o público que faz. Hoje você não contribuiu comigo, que eu não vi sua risada, não vi seu sorriso, não vi se você tava curtindo. E a mulher explicou pra ela, eu vim na semana passada e adorei sua peça. Comprei o ingresso pra trazer minha mãe. Ela morreu antes de ontem, mas eu não deixei de vir porque ela tá aqui presente do lado. Ele aprendeu também a nunca mais incomodar. E ele aprendeu com isso a nunca mais incomodar com o público que não tá rindo. Não incomode com o público que não tá rindo. Esse cara realmente perturbou a gente, que ele tava na primeira sentadinha. E aquela cara assim, braço cruzado e já é fechado. O cara tá fechado pro seu lado. E a gente achou que não tava gostando. Já aconteceu, Caquinho, você tá fazendo um show e alguém gritar de lá, ô, sem graça, ô, piada ruim, sei lá, ô, vai embora pra casa. Não, mas tem alguém que quer participar com você. Aí sempre tem os que querem participar. Geralmente é um cara que chapou demais, né? O que chapou é uma beleza, porque quer participar do show. Você começa a contar, aí ele quer complementar. Que é o cara que quer te afrontar. Mas ele pode atrapalhar também, né? Atrapalhe muito. Atrapalhe muito. É aí que você tem que ter muito jogo de cintura pra conseguir incluí-lo no show, não atrapalhar para as outras pessoas e, ao mesmo tempo, não ser ofensivo com ele, mas dar um jeito de cortar ele, de falar. Tem ideia que você tá contando a piada. Como ele já viu o show, ele complementa. Ele vai e conta o resto da história. Tem artistas que viram pra eles e falam assim, é, você quer fazer o show? Que você tá complementando tudo, né? Mas e o bêbado, o chacho, o cara que... Eu acho um pouquinho ofensivo. Aí eu já não faço assim. Ele conta um final e eu exercito mais ainda. Porque eu me obrigo a criar outro final na hora. Mexe com a gente, né, Caquinho? E eu crio outro final. Eu falo assim, não, dessa vez aconteceu, foi isso, isso e isso. Aí todo mundo que já conhece a história delira, porque sabe que eu arrumei a solução, foi na hora. Entendi, entendi. E é muito legal esse negócio. É um desafio. E quando aparecem esse desafio, é péssimo pra gente. Caquinho, vamos tocar aquela do Pinico. Gente, a do Pinico é demais, cara. É demais. Eu canto a do Pinico lá, a do Pinico. A do Pinico, eu musiquei uma piada, né? Eu peguei a piada, eu matei ela com o Pinico e musiquei. Criei uma história pra ela, que ficou assim, meio mineirinha. Essa mulher, depois que foi pra captar, Leu revista, viu jornal e ficou metida, madama. Pegou o machado, fez rabisco no papel, Oi, o foto de motel e arredondou a nossa cama. Botou o espelho no telhado da paioça, Pra eu olhar sua negócia, quando nós fizeste amor. Num tarde vídeo, pôs uns filmes do regalo, Cheio de freio e de cavalo, e esse trem que a matou. Pediu dengosa que eu não fosse prantamio, Vão brincar de fazer fio, ela propôs e eu topiei. Toda assanhada, quentou água na bacia, Lavou pé, lavou viria, as dobradiças do joelho. Pois camisola com um rachadão no meio, Passou um batom vermelho, Pra tiçar meu apetite. Pegou o Pinico, Pôs num cantinho escondido, Pra nós dois ficar metido, E fingir que tá na suíte. Mas dita ideia, Acho que o fogo do tesão queimou minha veia. Ela ficou lelé da cuca, Puxava eu pela nuca, Com as ideias de jirico. Pediu pra mim, Benzinho me mata, Com o trem de fazer xixi. Sempre fui um bom marido, Atendi o seu pedido, Matei ela com o Pinico. O palavrão, Ele é necessário no show de humor, Por incrível que pareça. Se você fizer um show muito levinho, Pra uma plateia muito de homens, Muito masculino, Igual a gente fez, por exemplo, Em... Nova Serrana. Nova Serrana, um monte de homens. Se você fizer um show levinho demais, Você fala, Não, esse showzinho é muito inocente, Você tem que falar um pouquinho de bobagem. Mas tem uma porção de senhoras no palco, Mas se tiver muitas senhoras, Se tiver muitas crianças, Você já tem que tomar cuidado com as palavras, E tal. A gente substituir... É pra gente sentir que público que tem na mão. A gente vai substituindo as palavras, Porque muitas vezes, Dependendo do público, Você solta um... Palavrão pelo... E você pode contar a mesma história, Com várias palavras de forma muito ofensiva. Mas e outra coisa, Eu acho, por exemplo, De repente, Num show que não tá rolando o palavrão, Aí solta um, A coisa funciona. Agora, se você começa a falar muito palavrão, Perde a graça. Perde a graça. Outra coisa, Eu acho que o palavrão, Ele é necessário, Onde ele é engraçado mesmo. Agora, o palavrão de graça, De graça não... Ele não tem função nenhuma. Ele só tem função de chocar mesmo. O show é chato. O cara já contou uma piada, Que não tinha nada de palavrão, E depois ele fica lamentando um pouco assim, De ver muito isso no stand-up. Aham. Né? O cara contou uma coisa, Que não tinha nada a ver de palavrão, O público tá rindo aí, Ele sabe, Porra! Caralho! Pra que essas palavras desnecessárias? Desnecessárias, exatamente. É bobagem. Igual. Mas o que funciona mais no show? Conta um casozinho assim, Um dos que funcionam mais. Todos, no show, Praticamente eu gosto de contar histórias assim, Eu conto histórias que desembocam numa música, Né? Eu vou contando historinhas do dia a dia, E tal, Quase sempre desemboca numa música. E eu gosto muito do, De um aspecto que você falou também, É o, O jeito que o humorista enxerga o mundo, Né? A gente enxerga um pouquinho diferente dos outros, Bem diferente. Ver um pouquinho daquelas nuances, Que ninguém nunca viu. Aí eu gosto, por exemplo, De que a gente, Na hora que eu vou cantar, Meu Deus, Eu conto histórias, por exemplo, De marido e mulher. História de marido e mulher é maravilhoso, né? As mulheres da gente, Tem umas perguntas, E umas coisas, Que a gente não vai entender nunca. Toda gordinha quer emagrecer, Elas não entendem o valor, De uma gordinha na posição certa, O senhor fala, É tudo meu, Homem é guloso, Né? Homem gosta de fartura, Elas quer emagrecer. Tem que saber usar, né? Tem que saber usar o que você tem, né? É, E outras coisas que eu não entendo, Que elas pensam que os inimigos, É nós, Os maridos, Não é, Inimigo da mulher é a televisão. Por quê? Elas vendem os produtos, Para enganar as mulheres, Vão imaginando que aquilo é, Eles estão vendendo um desodorante, E clareia as axilas, Desde quando eu vou deixar de pegar a mulher, Porque ela está com o sovaco preto? É, Que liga para isso. Não, e outra coisa, As mulheres tem complexo de cerulite, De estria, Que, É gostosura, Pudra, Menina sem bobagem. Não esquenta a cabeça, não. E elas pensam que os inimigos, Por causa desse negócio, Vão iludir neles, Eles lançaram o tal do Activia. O iogurte, O que que eles faziam a propaganda? Se você não comia, Você não vai mais sortar o trem por trás, Você não vai mais fazer o número dois. E com isso, Eles fazem umas ironias, Que ninguém nota. Uma velha encontra com a outra na praia, E fala, E o intestino? É, Porque parece, né? Eu não vejo assim, Há um tempão, Eu cheguei perguntando pelo seu intestino, Ô, Rob, Você está cagando? Como é que você está? Está bem? Não, E a outra coisa, Ela fala que a mulher está bonita, Ela está bonita, Você fala assim, É o ritmo, Ela está bonita, Porque está fazendo totôzinho gotoso. Imagina, Então se for por isso, O Zé Ramalho nunca fez totô na vida. Ronaldinho Gaúcho nasceu sem toba, Ele não precisou para nada. O cara virou, O que que é isso? Vai ser tomando Activia, Com o uísque, O John Walker, Ah, Estou cagando e andando. Tem coisa nova, Com certeza. Vai cantar. Vou fazer a romântica para você. É ótimo. O pessoal pensa que nós não sabemos fazer romântico, Música romântica, Não é? A mulher gosta de uma coisa, É romântico, Sinceridade. É só você ser sincero. Então vamos lá. Aí eu fiz essa canção para as meninas. Falei de amor, Das dores que eu trazia no meu coração, Da marca das angústias, Da desilusão, Falei também que eu tinha fé no amor, Falei de flor, E prometi trazer-lhe uma estrela do céu, Falei do meu prazer de sempre ser fiel, E fiz rolar do meu olhar uma lágrima de amor, Ela então se entregou, Não sei como é que ela caiu nessa cantada besta, Não percebeu que eu só queria o tardo vai e vem, Brincando de fazer neném, Conversa com a boi dormir, Fez a sua cabeça, Ou ela é burra de nascinha, Só tem coceira nos trens, A mulher não gosta de homem sincero não? Elas falam que gostam, Mas não gostam e tal, A mulher gosta de ser enganada, Você começa a namorar com a menina, Fala, quais são as intenções? Fala, catar o seu e sumir no mundo, Ela para de dar, Agora se você falar, Não, eu quero casar com você e tal, Aí ela fica, continua dando, Você vai iludindo, 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 Agora o Kaki tem uma filha linda, 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 de 21 aninhos, né? 21, 21 aninhos, É difícil ter filha, né Kaki? Difícil, É mais difícil, Ou coisa difícil, É, né? É, eu acho que é, Eu nunca tive menino não, Eu só tenho uma, Sua filha está namorando já? Já namorou? É, E aí, E a primeira vez que ela chega e fala que está namorando? Não, o pior não é isso não, O pior é falar aquele negócio, Esse é o homem da minha vida, Foi você achando que era assim? Não, E o Mário Brito, Esse é o homem da minha vida, Aí você olha, E eu, Eu que paguei tudo, E o estranho é o seguinte, Tu olha para o namorado e fala assim, Rapaz, Esse cara aí, Quando ela está pegando a minha filha? É demais, É demais, Quando a gente chega e vê aqueles caras de cabelo amarelo, Azul, Vermelho, Fazer gênio namorando um papagaio, E eu aqui, O Ian, O Ian, O Ian, O Ian, O Ian, Deu um gatinho lá para o gato, Aí passou um sujeito no carro, Deu uma olhadinha aqui, Falei, Gente mulher, Que cara está com um vaso lá, Que se for um vaso ming, Vale de dinheiro demais, Vamos voltar lá, Aí deu ré no carro, Voltou a conversar com o Meneirinho, Meneirinho, Está vendendo esses gatinhos não? Falei, Estou, Os gatinhos para vender, Eu compro os gatos, Falei, Quantos você está vendendo? Falei, 50 contos cada um, Ele deu um olhado, Falei, Quantos gatinhos aí? Falei, Três? Falei, Deu ele os 150, Pegou os gatinhos, Ele já ia arrancando, Falei, Ó, Meneirinho, Só para dar leitinho para os gatinhos no caminho, Você me dá esse vaso aí para poder levar, Já que eu comprei os gatos, De jeito nenhum, De esse vaso eu vendi gato todo dia, Agora olha só, Nesses shows aí, Nessa vez já fez show para tudo quanto é canto, Graças a Deus, Já passou um perrengue, Algum sufoco, De tudo, De tudo, Já passou de tudo, Tinha um doido na cidade que eu fui, Onde é que foi? Ponte Nova, Eu estava fazendo um show em Ponte Nova, E tinha um doidinho lá na coisa, Que cismou que eu estava pegando a mãe dele, E eu não posso nem correr, E o cara queria me dar um carcete, De todo jeito que eu estava pegando a mãe dele, Falei, Bicho, Eu não sei nem se sua mãe veio no show, A mãe dele, Não sei se ela foi no show, Não sei se não foi, E o cara ficou me marcando, E o pessoal da banda olhando para aí, Para ver que hora que ele ia saltar em rima de mim, Para me pegar, Ia querer me pegar, Porque eu estava pegando a mãe dele, Eu nem conheço a velha, Mas vem cá, Nem no finalzinho, Se eu conhecesse, Eu pegava, Eu vou falar um cadiquinho sério, Um cadiquinho sério agora, Caquinho, A dificuldade que nós estamos passando agora, Para poder bolar uma piada, Fazer uma piada, Contar uma piada, Com esse político-adulho, Por causa do político-adulho, Por causa do político-adulho, Não diz agrada a ninguém, Eu acho até que a gente realmente não tem direito, Ninguém tem o direito de ofender ninguém, Ninguém tem o direito de ofender ninguém, Por ser humorista, Por ser artista, Por ser qualquer coisa, A gente não tem esse direito não, Mas sacou o problema, Caquinho, O outro também não pode achar que tudo é ofensa, Que tudo é feito para a pessoa, Ela não é o centro do universo, A gente dizia, O que que acontece, A dor é minha, Sabe aquela história, Tem que o poeta falou, Eu não vou lembrar a frase aqui, Mas a dor é minha, A dor é de quem sente, De quem convive com ela, Então tem uma coisa, A piadinha que de repente a gente conta, E que a gente acha engraçada, E a maioria acha engraçada, Pode ser ofensiva para um, Para a outra e tal, Pode estar sofrendo, Sentindo, Eu entendo isso, Como por exemplo, Você é um cara bem resolvido, Com bullying, Mas imagina uma pessoa que não é, É, Eu com a paralisia, Com o lance de não andar, Eu sou muito bem resolvido com isso, Mas ela é muito bem resolvida, Com a cegueira dele, Mas tem algumas pessoas que realmente não são, E elas se sentem muito ofendidas, Mas a pessoa tinha que entender também, Que cada vez que a gente fala, Não é para ofender aquela pessoa, Ou aquela doença, Ou aquela coisa, A gente tem que saber entender, As ironias das coisas, A brincadeira das coisas, Se eu não tivesse levado com bom humor, A minha paralisia, Ela seria só tristeza, Claro, E eu não vejo tristeza nela, Para te falar a verdade, Eu não sinto falta de andar, Eu sentiria a falta de ser aceito, Se eu não fosse aceito como pessoa, E eu não fiz isso por causa da paralisia, Eu fiz isso por causa da simpatia, Que a gente tem pessoal, Que a gente lida com essa simpatia, Independente de ser deficiente ou não, Você pode ser simpático, Você pode ser aberto, As coisas, Abrir para as pessoas chegarem, E eu acho que as pessoas, Estão levando muito aquele negócio, Para se entende, Como se ele fosse o centro do universo, Tem gente aqui que não sei o que, O cara já pensa que é com ele, Tem gente aqui, Não quer dizer que é comigo, Você pode estar falando um monte de coisa, Que tem gente aqui, Não é comigo, Não é? E eu sempre falo até que, A paralisia, por exemplo, É muito bem resolvida, Mas eu entendo perfeitamente, O caso de alguém que nasceu, E teve paralisia dois anos depois, Ou teve um problema congênito, E cresceu com ele, Então você tem um jeito de lidar com ele, Que é diferente da pessoa acidentada, Você até hoje dirige normal, Tem sua vida normal, Que Deus abençoe, Que seja eternamente assim, O Mário tem uma vida que é assim, Que Deus abençoe, Que seja eternamente assim, Mas se, O acidentado, Para ele é mais difícil, Se acontece aquele problema, De amanhã mudar a sua vida, Amanhã você não anda mais, É muito difícil, Para você assimilar isso, Porque você vai virar outra pessoa, Igual, por exemplo, Uma pessoa que não nasce, Com deficiência visual, Enxerga a vida inteira, Depois perde a visão, É pior do que quem nasceu, Eu tenho a impressão, Que para ela aceitar, É muito mais difícil, Que a gente passou aquela aceitação, Eu fui me entendendo, Como gente já desse jeito, Ou seja, Quando eu me entendi, Como gente que não foi há muito tempo, Eu já não andava, Né? Então, Eu já me entendia assim, Já compreendia a importância, De andar ou não, Agora, A pessoa que vivia de uma certa, É como se eu, A partir de amanhã, Ficasse mais aleijado do que isso, Entende? Hoje, Eu sou deficiente, Mas eu dirijo, Eu estou adaptando uma moto, Lá em casa agora, Eu comprei uma moto 300 cilindradas, Daqui um dia, Você vai vir andando com ela, Para cima e para baixo, Então, Eu sou um deficiente diferente, Que conseguiu se adaptar, Você é um deficiente eficiente, E desde a infância, Eu consegui me adaptar com isso, Imagina se amanhã, Eu tenho um problema na coluna, E não posso mais dirigir, Esse carro, Essa moto, Para mim, Que já sou deficiente, A minha vida ainda vai piorar, Eu tenho que passar por um novo processo, A paralisia infantil, O que que leva a isso, Alguma deficiência, Algum problema, Alguma ocorrência, É o vírus, É o vírus, É o vírus da poli, Da poli, Que hoje tem a vacina, A seib e tal, O Zé Gotinha foi inventado, Se você tivesse tomado a vacina, Quando era nenenzinho, Qual é a idade que é para tomar? A idade, Acho que até os dois anos, Até um ano de idade, Já tem que ter tomado a primeira dose, Se você tivesse tomado, E eu acho que são três doses, Você tomou a primeira só? Não sei, Não sabe, Não sei como é que foi o histórico, Eu tive um histórico complicado, Que foi assim, A minha mãe veio do interior, Para Belo Horizonte, Já grávida, E para morar em Belo Horizonte, Ela veio de uma cidadezinha, Do interior desse tamanho, Com terceiro ano de grupo, Já para assumir uma casa, Que é toda mobiliada, Toda dela, Tudo já pronto, Meu pai fez tudo da noite para o dia, Para poder estar para ela, Entende? Mas a casa já foi comprada assim, Belo Horizonte, Ela achou que ia ser no interior? Não, Ela já estava morando na capital, Numa casa grande, Que já tinha que tomar, Ela não tinha consciência de todas as outras coisas, E logo depois ele morreu, Então quer dizer, Ela não teve aquela instrução, Ficou completamente perdida, Não teve instrução das pessoas para poder falar, Talvez se eu tivesse nascido no sistema público, Tivesse uma informação até melhor, Verdade, Mas eu nasci num sistema particular, Eu nasci numa clínica particular, Então talvez em clínica, Naquela época, Você não dava orientação total para a mãe, Pode ser, Pode ser, Mesmo assim, Eu nunca culpei ninguém, Porque muitos da minha idade, Eu tenho hoje 60 anos, A grande maioria que olhar, Em 1960, 62, 65, Muita gente hoje não tem paralisia, Por pura sorte, É verdade, Porque grande parte deles, Não foi vacinado, Não foi vacinado, É pura sorte, Não ter a paralisia, Eu fui um dos sorteados para ter, A informação naquela época, Não corria, Tanto a comunicação, Não, Se fosse hoje, Eu acho que seria extremamente condenável, Minha mãe até passou, Eu sempre falo isso com muito carinho, Por ela, Que eu e minha mãe, Nós nos amamos, A gente se dá muito bem, E eu acho que no começo, Ela passou muito por um processo de culpa, De se achar talvez culpada, Por não ter vacinado, Mas quando pensa nesse processo de culpa, Eu sempre penso que tem um processo, Muito maior do que esse, É o processo de você não saber, Mas quem não te informou, Você não sabe por quê, Você às vezes não sabe de uma coisa, Porque alguém não te informou, Tinha que ter a obrigação, Dessa outra coisa para informar, E eu sempre tranquilizei ela no seguinte, Mãe, Andar nunca me faz falta, Eu aprendi a voar, Depois que eu aprendi a voar, Andar não fez falta nenhuma, Pô, Que show, Que show, Que bacana, Mas é verdade, Eu aprendi a voar com a mente, Com o coração, Pessoas, Eu acho que não tem quem não goste de mim, Se tiver também, Eu não digo não, Eu vou te dar um beijo, E tem gente que eu gosto doidado, E eu não consigo correr muito não, Então eu aceito, O Caquinho, Tem uma música que você fez, Uma brincadeira legal, Com relação aos gays, Não é isso? Não, Eu faço muito, E é bom que eu tenho um monte de fãs gays, Porque eles sabem, Eles sabem que é brincadeira, Sabem que não é ofensivo, Sabem que a intenção é a gente brincar, Curtir, E eu entro, Eu tento entrar, Quando eu faço uma música, Eu tento fazer o seguinte, Eu tento ir pela ótica do humor, Entrar no universo da pessoa, Você entrou no gay, Então foi isso? Eu queria te mostrar uma outra, Que eu fiz, Recentemente, Que eu fiz para os maconheiros, Aí você entra no universo, Bem maconheiro, Para poder dar certo, Aí você apertou um, Não, E aí ficou legal comer já, Dizem que a maconha faz mal, Para memória, E você lembrou? Dizem que o maluco viaja, Nus papos de sol, Tô legal, Pode crer, Nada a ver, Dizem que a maconha provoca, Lerdeza, E que o malucão limpa a mesa, Come tudo e ri, De tudo que vê, Mentira que o bagulho não vicia, São 20 anos todo dia, Nada de viciar, Maconha só serve para inspirar, Mentira que o bagulho não vicia, São 30 anos todo dia, E eu nunca viciei, Ao conhecer a danada, Eu só me inspirei, Inspirei! Muito bom, Muito bom, Sensacional, Cara, Você, Poderia ter, Ter estourado com várias canções, No Brasil inteiro, Várias, Ainda do seu talento natural, Mas quando você está na mídia, Igual os mamonas estavam, E você teve a oportunidade, De ser convidado, Para compor para eles também, Imagina, Maravilhoso, Hoje você está rico, Mas você estaria milionário, Estou rico não, Mas gostaria, Como é que está a história, Para você comprou por mamonas? O fenômeno grande, Que aconteceu aqui, Foi muito interessante, Teve até muita ajuda, Do rádio, De um atômago que na época, Pertencia à rede Itatiaia, Que é a rádio extra, E fazia o programa com o Pascoal, E a partir do programa do Pascoal, A gente lançou uma fita em Belo Horizonte, E essa fita fez um sucesso estrondoso, Só na loja discoteca, Vendeu 55 mil fitas, Era de paródias? É, Paródias não é músicas minhas, Já tinha modeuso, Tinha muita música, Composição minha, Tinha paródias também, Aí, Vendeu 55 mil fitas dessa coisa, Caramba, Aí o próprio Toninho Miranda, Que é o dono da discoteca e tal, Fez um contato com o pessoal, Que era divulgador da Sony na época, Falou assim, Tem um fenômeno de venda aqui, Que é um rapaz que vendeu 55 mil fitas, Aí eles conheceram o trabalho, Acharam interessante de lançar, Paralelo a isso, Eles estavam lançando Mamonas, Na época, Não, Vai ser uma ótima, Entrar nessa onda de música engraçada, E aí perguntaram, Se eu compor, Viram o nível das composições, Falaram, Você compõe com um nível muito legal, A gente preocupa com Mamonas, Que muitas das músicas engraçadas, Que eles fizeram, Foi na época de escola, Então a gente não sabe, Se hoje eles vão ter a mesma cabeça, Para compor, Principalmente depois da fama, De correria para show, Para sucesso, Não tem mais tempo, É, E você já compõe com técnica, Então você consegue compor, Sobre o assunto que a gente quiser, Com técnica, E isso talvez ajude, Então tinha uma possibilidade, Já tinha ouvido três músicas, Que já tinham escolhido, Para o próximo disco, Matei ela com o Pinico, Era uma delas, Que eles queriam colocar, Bem rockão, Mas eles gostam também, Você gosta, E eles gostaram também, Aí eles queriam colocá-la, Para mais rock e tal, Mas colocá-la no CD, Tinha algumas coisas, Que já iriam para o segundo CD, Seria maravilhoso, Aí os Fé da Azul, E morreram, Me atrapalharam, Pô cara, E foi uma perda, Né cara, Os caras, Um dia que eu morrer, Vou dar um cocão nisso, Você nem imagina, Imagina, Em homenagem a todos os, Agora é G, Tem várias, G, LGBT, Que opção isso, Vai um montão de letras lá, Eu sei que só tem dois sexos, Eu sei que só tem dois sexos, Mas eles fizeram muita variação, Agora o que eu acho interessante, É que todas as variações, Não gera fias, Vão ter que vir atrás de hétero, Para poder buscar, Nós estamos na área, Nós somos fornecedores, Uma das que eu adoro, De gay, Essa que é muito, Eu fiz para, Um personagem do rádio também, Para gravar, Acabou largando para lá, Porque depois não gravou, Foi Tieta, O personagem Tieta, Eu sei, Chegou um pouquinho depois, Quando você chegou, Tieta já tinha acabado de passar, Um momentinho mais forte dela, Né Mario, Que já foi bem presente, Aqui em Belo Horizonte, Só que eu compus, Achando que ele sabia, Cantar, Quando eu fui ver o Rodrigo cantar, A música não sairia de jeito nenhum, Com ele cantando, Mas a música ficou assim, Nasci num pomar cheio, De frutinhas, E a fada que me criou, Esqueceu, Comigo a varinha, Eu sempre fui, Meio assim, Delicado, E todo mundo, Ao me ver, Me chama, De amigo, Não rimou, Até que eu conheci, Um office boy, Chamado Washington, E a minha vida mudou, Pois conheci o amor, Mas eu não sei dizer, Se o Washington, Tão me amar, Ou se só quer de mim, Fichas pro fliperama, Eu lhe dei tênis, Nike, Mochila e calça, Zump, No amor, É comum, Dar pra receber, Como eu tenho dado, Agora eu quero aqui, Pra encerrar o nosso papo, Que tá tão gostoso, E a história do comício, Dos Helios, Não tem essa história? Dos Helios, Foi na época do Pascoal, Que o Pascoal, Eu acho que ele é chateado, Com essa história até hoje, O Milton, Teodoro, O Pascoal, Deve ser chateado, Com essa história até hoje, Acompanhava o Pascoal, A banda Ufa, A banda Ufa, Era o Ayrlan, O Pedrinho, O Fabinho, O Nino Lisboa, E tinha mais um rapaz, Que saiu na época, Foi por isso que o Nino, Virou o tecladista, Eu não lembro o nome, Desse rapaz que saiu, Mas eram esses quatro, Esses quatro não valiam nada, Sabe? Eu dava carona pra eles, Lá do circo, O circo tava no barreiro, Eu dava carona pra eles, Até o centro, Pra eles poderem pegar o ônibus, Pra ir pro barrio deles lá, E eu todo dia me criticava, Porque o meu carro, Dava uns pulão, Na hora do, 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 De arrancar, De arrancar, Toda vez que arrancava, Dava uns pulão, Aí depois de uns três meses, Eu recebi o primeiro cachê, Eles andaram comigo, E o carro tava macinho, E eles tão que rir, Tão que rir, Eles tão rindo de que? Falei, Não, não, A gente vai, Pode falar gente, Até que elas foram entendendo, Que eu era igual eu, Podia falar de qualquer coisa, Não, É que todo dia, Você sai com o carro, Dando aquelas arrancadas, E a gente fala, Gente, O caquinho pilota mal, Mas mesmo assim, Vamos pegar a carona, Que tá bom, Hoje o carro tá macinho, Porque hoje tem embreagem, Ele falou assim, Vai não tinha antes, Não, Eu circulei, Quatro meses sem embreagem, Ou você dirigiu, Quatro meses sem embreagem, A gente achando, Que você não sabia dirigir, Você dirige melhor, Que nós todos, Fazer um negócio do Hélio, Lá, Aí, Nessa turma, Tinha o Aylan, O Aylan é um contrabaixista, De primeira grandeza, Mas, Pra contar piada, Ou, Pra ter alguma ideia nova, Não conta com ele não, É o arranjador do rap, Da roça, Aquele arranjo original, Que você escuta, Foi ele que fez, É maravilhoso, Mas não deixa ele tomar conta, Do negócio não, O pessoal, Na praça, Na praça, Da, Da estação ali, Lotado de gente, Comício do Hélio, Hélio Costa, A gente trabalhava, Por Hélio Costa, E o Hélio Costa, Deva competir, No governo do estado, Com o Hélio Garcia, Aí, O Aylan, Depois tá todo mundo, Tocando o negócio, Vai lá, Empolga qualquer plateia, Tudo pega o baixo, E vai lá pra frente, Pular com a turma, É Hélio, É Hélio, Garcia, Garcia, Alguém só falou, Tira esse pedazunha do palco, Ele falou do Hélio, Errado, Rapaz, Aqui, Mas olha só, Você ainda há pouquinho, Quase trocou os Hélios também, Eu troquei também, Quem manda botar dois concorrentes, Que não conhecemos o nome, É porque nós fizemos, Só um show do comido, Não deu tempo de guardar o nome, Não, Agora vem cá, Você não foi contratado, Pelo Garcia não, Depois dela? O Costa dispensou nós, E o Garcia não chamou, Se eu chamar esses caras, Para ele falar com o Costa, Não dá, Mas eu também já fiz outras coisas interessantes, É que eu cheguei no palco, E anunciei, Eu estava fazendo um show, Vale do Aço, Aniversário de, Coronel Fabriciano, Tem que ter que lembrar da cidade, Aí eu cheguei, Uma dupla sertaneja, Ia apresentar depois, Aí eu cheguei, Falei assim, E eles pediram uma forcinha, Porque era a estreia da dupla, Vai começar aqui uma dupla, Guarde esse nome, Não esqueça nunca, Lucas e Ronaldo, E aí saí do palco, Aí eu falei assim, É Lucas e Jean, Falei assim, Aquela que eu falei que você não esquece, 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 A gente acabou nosso tempo, Caquinho, Já, Rapaz, Que papo divertido, Foi voando, Meu Deus do céu, Foi voando, 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 Acabou, Mas foi só um cadiquinho, Caquinho, Somos seus fãs, Que é a novidade, Maravilhoso, Show dele impedido, Se você tiver oportunidade, Não deixa de curtir, Onde você tiver, Dependendo se você está vendo esse podcast, Qualquer lugar do Brasil, Se tiver oportunidade de ver o show do Caquinho, Você vai adorar, Hoje em dia não tem nem mais negócio de CD, Como para CD, Não, A gente está fazendo umas novas formas, Mas aqui, Muito legal, Outras coisas, Caquinho, Sou seu fã, Agradeço demais, Você está aqui com a gente, O timecast, No canal Robson Laureano, Meu irmãozão, Mário Brito, Esse aí é, De todas as lutas, De todas as lutas, O Mário está aqui no meu coração, É o Sancho Pança, É o nosso Sancho Pança, Para enfrentar os moinhos de dentro, Valeu Mário, Valeu Caquinho Big Dog, Obrigado,